essa daí o nome dessa gata é aquela brinquedo você lembra da vez passada que é igual gato né porque ela é uma gata ela tem essas coisas que a gato tem ela fica de pé ela fica fica será que não espera aí deixa para ver fica aí é a roupa não roupa nova do pai vai deixar ela sentada aí vai deixar ela sentada aí deitada muito bem legal isso aqui o que que é esse caneca é ela tem outro tipo de voar é pendura isso aí no teto né vamos ver como é que fica o que foi isso que é o nome dessa boneca é emília 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 do sítio do pica-pau amarelo e é sim assim o o Quem vai sair ali, vovó? A tarota A vovó já volta A tarota A tarota A tarota Tchau 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 Ele para tomar leite Olha aqui, ela está de casa Ela está de casa Ela está de casa Ela está de casa Vem aqui Vem aqui A garotinha deitou Olha aqui Vem aqui